Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar no possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar no possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme 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 Eu falo, combate, rebate, abrace, abrace, desganso Apago o fonte de amor Seu homem, seu homem, seu homem Eu me morro de seúma Eu me morro de seúma